Bem, pessoal, agora nós vamos falar da guia layout da página. Vamos falar então da guia layout da página aqui dentro do Word. Primeiro, como sempre, observa como chegar na guia layout da página para depois a gente poder explorar aí os seus recursos, certo? Acompanhe aí em tela cheia. Vamos lá, ampliando, nós vamos encontrar aqui, clicando na guia layout da página, vamos escolher um grupo chamado temas. Mas o que é um tema que está aparecendo aqui dentro da guia layout da página? Vou ampliar bastante aqui para a gente enxergar bem. Temas dentro desta guia chamada layout da página. Um tema nada mais é do que uma formatação pré-definida que vai alterar formatações de plano de fundo, formatações de efeitos, de cores e de fontes. Basicamente, um tema carrega dentro de si formatações de cores, de fontes e de efeitos para serem aplicados nos objetos. Quando escolhe um tema, diversas formatações são alteradas, vou repetir, para efeitos, para cores e também para fontes. Para experimentar isso, nós temos que inserir alguns objetos e aí depois escolher um tema recorrente. Então, vamos fazer isso na prática, num passo a passo, certo? Primeira coisa, vamos inserir uma forma. Clicando lá na guia inserir formas, eu vou escolher a forma de um sol. Vamos inserir uma outra forma agora. Inserir formas e vou escolher agora a forma de uma nuvem. Perfeito. E agora, tu imagina que eu quero alterar o tema e vamos ver se o tema será capaz de alterar não só as cores das formas que eu acabei de inserir, como também as características do próprio texto. Vamos verificar se o tema consegue fazer isso, certo? Vamos lá. Clicar na guia layout da página, escolher um determinado tema e escolher um outro tema. Percebe que quando eu escolhi um outro tema, estou fazendo isso agora, automaticamente ele está mudando a cor das formas que eu inseri, está mudando também a fonte que eu usei no texto. Olha só agora o que aconteceu. Quando eu escolhi esse tema, ele automaticamente alterou a fonte, alterou o tipo da fonte, alterou os efeitos aplicados nesse documento e também aplicou cores diferentes aos objetos. Porque quando tu escolhe um tema, não é uma formatação só alterada. Um tema demanda alterar cores, fontes e também efeitos aplicados no documento. Claro que agora eu vou voltar, vou desfazer e deixar como estava anteriormente, sem essas modificações. Isso é um tema. Vamos retirar aqui.